Quando Lisboa Sem velas A alfama toda Parece uma casa Sem janelas Aonde o povo arrefece É numa água furtada Num espaço roubado à mágoa Que a alfama fica fechada Em quatro paredes de água Quatro paredes de pranto Quatro muros de ansiedade Que à noite fazem o canto Que se acende na cidade Fechada em seu desencanto A alfama cheira à saudade A alfama não Um cheiro à fardo Um cheiro à povo A solidão Um cheiro à silêncio Magoado A tristeza com pão A alfama não cheira à fardo Mas não tem outra canção A alfama não cheira à fardo Mas não tem outra canção A alfama não cheira à fardo A alfama não cheira à fardo A alfama não cheira à fardo Oh, Julia Florista Bohémia e fadista Diz a tradição Foi neste Lisboa A figura de proa Da nossa canção Figura bizarra Que ao sol da guitarra O fato viveu Vendia flores Mas os seus amores Jamais nos vendeu Oh, Júlia Florista, tua linda história Que o tempo marcou na nossa memória Oh, Júlia Florista, tua voz ecoa Nas noites bairristas, boelhas paristas da nossa Lisboa Chinela de pé, um ar de ralé no jeito que andam Se a Júlia passava, Lisboa parava, para ouvir cantar No ar do pregão, na boca a canção, falando de amores Encostada ao peito, a graça e o jeito do centro das flores Oh, Júlia Florista, tua linda história Que o tempo marcou na nossa memória Oh, Júlia Florista, tua voz ecoa Nas noites bairristas, boelhas paristas da nossa Lisboa Oh, Júlia Florista, tua voz ecoa Nas noites bairristas, boelhas paristas da nossa Lisboa Muito obrigada Aplausos Tenho um amor Amor Que não posso confessar, mas posso chorar Amor pecado, amor de amor 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 de mel, amor de flor Amor de céu, amor maior Amor amado Amor chorado em tom menor Em tom menor Amor maior o valdo Amor chorado em tom menor 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 Cnocnon Amor chorado em tom menor Amor de fé, amor maior, amor amado Tenho um amor, amor de dor, amor maior Amor chorado em tom menor, tom menor Maior o faldo, choro a chorar, tornando-o maior o mar Não posso deixar de amar o meu amor em pecado O faldo maior, cantado em tom de menor Llorando amor de dor, dor de um pai e mal amado Muito obrigada Música Se uma gaivota viesse Trazer-me o céu de Lisboa O desenho que fizesse Nesse céu onde eu olho É uma assa que não voa Que esmurece e cai no mar Que perfeito coração No meu peito bateria Meu amor, na tua mão Nessa mão onde cabia Aproveito o meu coração Sou português Marinheiro Dos sete mares Santarilho Fuse quem sabe o primeiro A contar A contar no que inventasse Se o olhar de um novo brilho Ao meu olhar se alançasse Que perfeito coração Que perfeito coração No meu peito bateria Meu amor, na tua mão Nessa mão onde cabia Aproveito o meu coração Se ao dizer adeus Para a vida As aves todas do céu Me descem na despedida O teu olhar Derradeiro Esse olhar Que era só teu Amor Que foste o primeiro Que perfeito coração Morreria no meu peito Meu amor, na tua mão Nessa mão onde por falta Bateu o meu coração Meu amor, na tua mão Nessa mão onde por falta Bateu o meu coração Obrigada Então vamos terminar a nossa prestação Obrigada mais uma vez por terem vindo Para todos vós, cheira bem, cheira a Lisboa E também quero que cantem connosco, está bem? Obrigada Lisboa já tem sol mexer à lua Quando nasce a madrugada sorreteira E o primeiro elétrico da rua faz couro Com as chinelas da ribeira Se chove, cheira a terra prometida Procissões tem um cachorri Um esmaninho das tascas da biela mais escondida Cheira a iscas com elas e a vinho Um caveiro numa água furtada, cheira bem Uma rosa a furir na tabada, cheira bem A fregata que se ergue na broa A farinha que temem passar Cheira bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e do mar Lisboa cheira aos cafés do rocio Um pade cheira sempre a solidão Cheira a castanha assada se está verão Cheira a fruta madura do ano é verão Os lábios têm o cheiro de um sorriso Mas o jerico tem o cheiro de cantigazinho Os rapazes perdem um sorriso Quando lhe está o cheiro de raparilas Um caveiro numa água furtada, cheira bem Uma rosa a furir na tabada, cheira bem A fregata se ergue na broa A farinha que temem passar Cheira bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de mar Cheira bem porque são de Lisboa A fregata que se ergue na broa A farinha que temem passar Cheira bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e a mal Muito obrigada 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 Obrigada